Galera, esse é mais um novo vídeo de um jogo que está disponível lá no PS Vita, que é o Motor Store. Tem que aproveitar porque está de graça ainda. Bem legal, é bem intuitivo, é um joguinho de carrinho de controle remoto. A física dele é bem legal. Impressionante a jogabilidade do PS Vita, galera. Eu achava que não ia ser tão bom quanto seria no Playstation 3, e é muito parecido. Jogos online, tudo, é maravilhoso. Então quem tem o PS Vita sabe do que eu estou falando, e aproveita para baixar esse joguinho que está de graça. Daqui a pouco ele volta acertado. E aí Se inscreva no canal. Deixa eu ver se eu mostro um outro tipo de jogo aqui. Tipo de pista. Aqui é o estilo corrida minha tradicional. Eu achava que ia ser um joguinho bem infantil. Mas é muito legal. Tipo de pista. Tipo de pista. Tipo de pista. Fica a dica aí, quem tiver o teste de vídeo, aproveita e baixa enquanto está de graça. Quem gostou, dê um positivo aí e assine meu canal. Abração!